Fala aí, lobinho. Vamos continuar aqui. A mini guerra que eu mesmo causei. Perdi o outro vídeo, mas agora vai ser só essa mini guerra. Matem-me. Até chegar lá. Segunda parte da mini guerra. Empunhalado. Não, tô matando o outro cara. Não, desculpa. Não. Vou ter que chamar meus amigos. Meus outros amigos. Vamos ver se o cara não canta pra derrotar ainda. Não, eu tomei dois remédios. Estamos quase chegando na fase final. Morreu. Morreu. Agora, fase 3. Vamos correndo pra fase 3. Morreu. Ô, assassinos. Vem aqui, né, amigãs. Então, aqui. Dá like e se inscreve. Facada, 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 facada. Seus falsificares. Morreu. Vamos lá, tá com o resto. Vai, 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 vai. Já acabou? Não, tem mais ali. Ah, isso aqui eu posso derrotar sozinho. Agora, pronto. Deixa eu ver se eu dominei a base. Então, robinhos. Esse foi o vídeo. Dá like, se inscreve. Ative o sininho, deixe as notificações. Tchau.